Olá meus amigos, hoje eu quero mostrar, fazer um videozinho para vocês, mostrar essa planta aqui que é um cruzamento da Lelio Cattleya Prism Palette Rabon com a Lelio Cattleya Aloha Case Shingwana. Como vocês podem ver, essa é bifoliada, duas folhas, a flor menor, vegetal compacto e essa outra aqui já é uma flor bem grande e ela deu monofoliar com uma folha só. O que eu quero falar para vocês com esse vídeo, mostrar para vocês. Às vezes o pessoal sempre bastante pergunta que acontece para mim ali nos grupos do WhatsApp ou no Instagram pedindo a identificação da planta. Ah, que planta é essa? Por isso que eu, ó, duas plantas irmãs, né? Do mesmo cruzamento. E olha só a diferença de uma para a outra, né? Tanto no vegetativo quanto na flor, né? Por isso é sempre importante, se você gosta de planta com a nomenclatura certa Eu sempre recomendo comprar plantas identificadas, né? Porque se você comprar plantas sem identificação, depois que florir vai ser... É praticamente impossível de conseguir identificar, né? Quando é cruzamento, olha aí, ó. A não ser quando é... Eu posso falar, é um meristema. Meristema conhecido, que o meristema é um clone. Daí a gente consegue identificar, né? Tem plantas que já são bastante conhecidas. Agora, cruzamento entre dois híbridos é praticamente impossível, né? Então, se você gosta da planta identificada, compra já com a identificação e tenta não perder. Mas se você não dá bola, também não tem problema, né? A planta continua sendo linda. Planta bonita, a mesma coisa. E vai enfeitar e vai deixar você feliz, a mesma coisa. Essas plantas aqui, ó, tá disponível no Orquidário Flor de Seda, da minha amiga Eliana. E eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo do vídeo na descrição, tá? Abraço a todos, um forte abraço.